Olá, bem-vindos ao canal do YouTube da Unifascraps. Meu nome é Nídia e hoje apresento-vos um livro de honra para uma festa de aniversário. Para quem não sabe, um livro de honra é um livro onde os convidados deixam uma dedicatória, sendo este também uma forma de marcar a presença num evento. Normalmente usa-se este tipo de livros, em aniversários, casamentos, batizados, etc. Este que vocês veem aqui fiz para oferecer a uma amiga que fez 40 anos e teve a felicidade de ter duas festas. Uma delas foi no próprio dia, que foi um jantar, e no dia a seguir fez-lhe uma festa surpresa. Este álbum foi feito com duas coleções diferentes do Craft & New Design e ele está bastante simples e ao mesmo tempo contém, penso, tudo que eu queria cá colocar. E está bastante grande, ele tem de largura, tem 23 e 29 de altura, tem uma lombada de 4 cm, aqui tem uma etiqueta com as datas, e as costas do livro é esta. Esta é a capa, portanto ele fecha aqui com um elásticozinho. A capa também está bastante simples, tem apenas aqui o título, o livro, o Torra, tem aqui a fotografia dela, e uns apontamentos, umas pequenas decoraçõezinhas que eu fiz. Esta decoração é de madeira e foi pintada e, como vocês podem ver, tem um brilho, também pus-lhe Glimmer Mist, que é uma tinta para dar brilho, umas perlas, umas aqui um passarinho, etc. Eu vou-vos mostrar algumas coisas no interior. Este álbum já tem fotografias, portanto eu tapei-as com post-its para manter a privacidade. Ele foi encardenado com argolas, estas argolas. Eu tenho uma máquina em casa que, portanto, que é a Sintx, que usa este tipo de argolas. Vou-vos ver aqui. E logo aqui na contracapa, no interior da contracapa, tem um bolsinho para ela guardar coisinhas. Tem aqui mais um pequeno título, as datas, uma fotografia dos pais, e um post-it com umas notinhas que eu quis deixar para ela, que depois ela retira e coloca no lixo. A primeira página é um monumento, entre aspas, à aniversariante, à Carla. E então tem uma fotografia dela que lhe tirei no dia 24, quando ela fez anos, e duas pequeninas aqui dos meninos dela. Aqui tem mais uma coisinha de madeira que diz amor, que também pintei e também tenho Glimmer Mist. Este álbum tem ainda mais uma particularidade. Eu, para a construção das páginas, não usei cartelinas. Usei diretamente papel decorativo. Isto porque este tipo de encarnação permite, e também porque os papéis desta marca, são bastante consistentes, são bastante cortes, grossos, e aguentam com o peso a construção. A partir desta página, temos então páginas, são cerca de, acho que tenho aqui 42 lugares para as pessoas deixarem dedicatórias à aniversariante. Vou-vos só mostrar dois ou três. Logo na primeira folha, eu fiz o filho mais velho assinar, ainda tenho aqui um espaço para ver se a pequenita põe uns rabisquinhos. Estes recortes aqui são de uma marca, estes desenhos, que é da Graphic 4.5, e são os chamados jornalicards, onde as pessoas podem escrever. Intercalado com os locais para as pessoas deixarem as suas dedicatórias, tem algumas páginas. Esta, eu fui a primeira, eu puse uma fotografia, mas as restantes estão em branco. Para que ela possa selecionar 15 fotografias que representem estes 40 anos de vida dela, e as coloque aqui ao longo deste aula. A nível de locais para então escrever, acho que são 4 desenhos diferentes. Vamos mostrar a este, a este, este aqui, também da Graphic 4.5, e mais eu. A partir daqui, não vou mostrar, não tapei as fotos, também não vale a pena vocês verem, porque é uma repetição, ou seja, foto, local para escrever, ou foto e local para escrever. Eu fui intercalando. Portanto, são várias páginas. As primeiras páginas são dedicadas à família e depois as restantes aos amigos. E aqui a meio, tem aqui uma etiqueta que diz assim, jantar. E aqui no meio temos fotografias do jantar, do dia 24, que foi quando ela fez anos. Deste lado, abre assim, tem uma pequena cascata, é uma coisa interativa, no qual aqui estão 13 fotografias. Todas elas com a família, ok? Deste lado aqui temos mais uma cascata, mas no outro sentido. Aqui tem mais 7 fotografias, e aqui mais 5 fotografias do dia 24 do jantar. A próxima página é uma página em que eu resolvi pôr duas fotografias do dia 25, foi o dia da festa de surpresa, que se fez. E aqui estão duas fotografias de quando ela entrou no local onde foi festa. E eu apanhei duas fotografias giras, ela emocionada com a festa. Depois temos mais locais para assinar e pôr fotografia, sempre, vários, vários. Até que no fim eu deixei uns locais vazios para depois ela ainda, se quiser, pedir a mais pessoas para assinar este livro, caso ela queira que algumas pessoas deixem aqui a sua marca. Ou então ela até pode tapar estes locais e pôr outras fotografias. Depois, no fim, temos fotografias da festa. Aqui temos também uma cascata, bem assim, de uma criatividade, em que tem 5 fotos aqui e aqui mais 5 fotos. Aqui estão as fotografias dos meninos. Deste lado temos duas fotografias de dois grupos. Isto abre e aqui tem mais duas fotografias de dois grupos. E aqui tem mais fotografias. Aqui estão 15 e aqui mais 15 fotografias. Estas fotografias todas, incluído estas, são as fotografias do dia 25 da festa de surpresa. Portanto, aqui são fotografias dela com as pessoas que lá estiveram, nesse dia, a comemorar o dia de aula. E esta é a minha ideia de um livro de honra para este evento. Espero que tenham gostado, que vos traga inspiração. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho